Oi gente, nós continuamos na nossa temporada no Vale dos Vinhedos, aqui no Rio Grande do Sul. Estamos visitando mais uma vinícola, a Tenuta Fopa e Ambrose. É uma vinícola familiar também, uma vinícola que começou um trabalho já tem um tempinho, mas é uma vinícola que tem algumas características diferentes. Primeiro que os donos, a gente está com um deles aqui, daqui a pouco eu o apresento, são bem jovens e começaram bem jovens nesse ramo de vinho. Você que já está acompanhando a nossa temporada aqui, você viu que as vinícolas sempre tem uma tradição de um pai, um avô, eles são bem jovens. E eles também estão já trabalhando em outros mercados, além do mercado brasileiro, o mercado norte-americano e o mercado uruguaio. Quem está com a gente é o Lucas Fopa, é Fopa mesmo, né Lucas? Isso aí. O Lucas Fopa e o sócio dele é o Ricardo Ambrose, que está trabalhando. Alguém tem que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar. E a gente está aqui no nosso pod pai, pod filho, que sou eu, e sempre com o apoio da Zappin, que é a maneira mais moderna, mais fácil, mais interativa de você assistir televisão. Você não precisa de aparelhinho, você não precisa de cabo, nada. Ela vem pela internet, você faz o seu cadastro, escolhe o seu plano, assinou a Zappin, você já vai ter aí no seu celular o pacote de canais que você escolheu, são mais de 100 canais para você, todos os canais abertos estão lá. É só entrar no zappin.com.br. E já deixa o seu, já se inscreve no canal se você não está inscrito, se inscreve também no nosso canal de cortes, deixa o seu like, o seu comentário. Bom, Lucas, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Você está com 20, 28 anos, e começou aqui na Fopenbrose, comecei com 21, eles começaram vinícola com 20, você começou com 21 anos, você fez o curso de enologia também, isso aí, exatamente, aqui em Bento Gonçalves, e aí depois é uma outra coisa, muito jovem e você foi se especializar, vamos colocar assim, nos Estados Unidos, o povo aqui é é Itália, é França, é, e o que você foi fazer nos Estados Unidos? É 3 anos aqui, aí você formou e foi, né? Então, na verdade a gente fez o curso técnico de viticultura e enologia junto com o nosso ensino médio, então o meu começo na enologia foi com 13 anos de idade. Caramba, 13 anos? 13 anos. E não dá problema com bebida alcoólica para o menor de 18 anos? Então, como a gente está aqui com uma audiência grande, não, brincadeiras à parte, assim, o curso, o curso ele é muito bom porque ele pega, ele pega a galera numa fase de escolha de carreira, né, de observar suas vocações e tudo mais, e a nossa região, apesar de eu não ser filho de produtores de uva, nem o meu sócio, né, muito menos produtores de vinho, nós estávamos assim num limbo de o que a gente vai fazer e a influência do vinho na cidade, né, o vinho faz parte da mesa das famílias, né, por gerações, a gente é de descendência italiana, que aqui não é algo diferente, aqui é algo normal, né, a nossa colônia italiana aqui é muito forte, a gente tem esse vínculo com o vinho e eu fui estudar ensino médio e nessa instituição, que é o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, tu tens que escolher um curso técnico pra fazer durante o período da tarde, então tu pega gente muito jovem, né, às vezes nós, na época de juventude, assim, com a cabeça um pouco vazia, né, então é aquela história, né, cabeça vazia, oficina de coisa ruim, vão botar essa gurizada pra estudar, né, e aí tinham três cursos pra escolher, informática, agropecuária e viticultura e analogia, e eu escolhi viticultura e analogia, assim como o Ricardo, meu sócio, apesar de ele ter entrado um ano depois de eu ter entrado no Instituto, então a gente nunca foi colega, mas contemporâneos ali descobrem, são três anos de curso técnico, uma vez isso acabado, eu acabo o ensino médio também, dando tudo certo, passa pra graduação, aí eu fiz ENEM, que nem todo mundo faz, me inscrevi pro vestibular, mas nesse ano que eu participei, o vestibular foi depois do ENEM, então nem vestibular precisei fazer, só fiz o ENEM, passei pelo SISU pra fazer a faculdade, né, o nível superior de viticultura e analogia também, que são mais três anos, então foram seis anos aqui no Brasil, e a minha trajetória no exterior, na verdade, não tá vinculada ao meio acadêmico, eu trabalhei com pesquisa, primeiro na Espanha, eu trabalhei em 2015, fazendo uma pesquisa no Centro Andaluz de Pesquisa Vitivinícola, chamado CAIV. Mas não foi o pessoal aqui da sua faculdade que te indicou pra fazer essa pesquisa, foi totalmente separado? É uma parceria entre os governos de Portugal, Espanha e, vamos lá, suas ex-colônias, né, porque foi o programa ibero-americano de intercâmbios, então eles disponibilizam vagas e por muito tempo, até hoje, a principal Universidade de Enologia do Brasil é a aqui de Bento Gonçalves, né, a gente tá em Garibaldi, aqui na Avenida Cora, gravando, cidade vizinha Bento Gonçalves, capital do vinho ali, é a principal do Brasil, eles disponibilizavam vagas pra essa instituição, então eu me inscrevi nesse programa, assim, com pouquíssima expectativa, porque eu era muito jovem, eu tinha 19 anos, eu não tinha nem passaporte, pra vocês terem uma ideia, né, e, felizmente, assim, pelas minhas notas, pela minha experiência profissional, pelo meu desempenho na faculdade, os professores, né, dentro das pontuações ali, julgaram que eu era uma das duas pessoas aptas a ir pra esse programa, e esse programa mudou a minha vida e me mostrou o horizonte fora da nossa área aqui, que é incrível, mas, assim, me mostrou o mundo. E aí, dois anos depois, eu fui trabalhar também, não, primeiro ali com pesquisa, né, pago por uma vinícola da região de Jerez, Bodega Barbadio, e depois a gente fez, eu trabalhei pra uma vinícola chamada Rombauer, no Napa Valley, aí junto com o Ricardo, que é meu sócio hoje. O Ricardo, ele chegou, então, no Napa Valley, lá na Espanha, ele não foi com você? Não, o Ricardo, como ele nunca foi meu colega, assim, e o Ricardo tem uma história engraçada da vida dele, assim, né, que ele tava tudo certo pra começar a estudar o curso superior de viticultura e enologia, matrícula feita, passou no vestibular, tudo bonitinho, e ele foi convocado pro exército brasileiro. E aí, o Ricardo acabou ficando atrasado nessa história, né, e ele não foi pra Espanha comigo, mas depois no Napa Valley, aí sim, a gente foi junto. E o que que você viu de diferente no Napa Valley? Eu acho... Vocês pegaram um... a vinícola, ela tem uma filosofia mais americana? Eu diria que a gente tem influência, lógico, do modus operandi americano, a gente tem uma influência até, assim, um pouco francesa por uma trajetória minha, meu primeiro emprego e eu trabalhei, somando os períodos, assim, dois anos pra um grupo chamado LVMH, que no Brasil produz Chandon, mas tem ali no mundo inteiro Moet Chandon, BF Clicô, Dom Penhom, etc. Foi boa parte da minha formação como profissional e tem muita influência também. E, lógico, até o nosso sotaque, né, quando a gente fala, a gente entrega a influência aqui do Rio Grande do Sul como um todo, que vem consolidando cada vez mais o seu know-how de vinho, né, aqui no Brasil e no mundo. Então, é um misto de influências, Estados Unidos, França e Rio Grande do Sul. Bom, antes da gente continuar, a gente tá tomando aqui um espumante, o Insólito. Sim. Fala um pouquinho dele, então, do Insólito. O Insólito representa a Tenuta Fopi Ambrose como poucos vinhos do nosso portfólio. A gente fala que é a Tenuta Fopi Ambrose engarrafada, porque, apesar da minha formação ser viticultura e enologia, hoje a minha função dentro do negócio é o negócio. O grande artista é o meu sócio, o Ricardo Ambrose. Ele é o enólogo responsável pelas maravilhas que a gente produz. E o único vinho ainda que o Ricardo não se move, assim, antes de nós sentarmos nessa mesa que a gente tá gravando, literalmente aqui, pra degustar e fazer o corte, e ele tem que ser o corte que os dois aprovam. Certo. Aí, muita gente me pergunta assim, pra chegar nesse corte, nessa mistura aqui, alguém tem que ceder um pouco. Não. A proposta é justamente essa. Não ceder. A gente tem que achar o corte que os dois digam, isso é o céu. Isso é o perfeito. Então, esse é o princípio básico do Insólito. E pra respeitar esse princípio básico, a gente tem que eliminar todas as outras amarras. Então, por exemplo, assim, cada edição do Insólito é uma edição única. Não vai repetir. Certo. Então, esse é o corte 3 dos espumantes. A gente tem nessa linha o espumante, o branco e o tinto. Esse terceiro, por exemplo, pra respeitar a regra dos dois gostarem, né, a gente precisou muito inovar. Então, a gente trouxe aqui uma mistura de Trebiano, Velsch Riesling, que é o Riesling estrangeiro, né, que a gente chama aqui de Riesling itálico, que de Riesling não tem nada, nem de itálico, é uma uva croata, né, e que não é o Riesling. E Chenan Blanc, que aí antes da gravação a gente falava de África do Sul e do nosso contato com lá, provamos uma vez um Cap Classic excelente, um espumante sul-africano. E aí, esse horizonte da África do Sul entrou muito na nossa cabeça e a gente começou a olhar o que os caras fazem por lá. E a gente viu que Chenan Blanc está presente em vários estilos de produto, porque não testaram espumante e assim o fizemos. E essa uva vem da onde? Serra Gaúcha, todas as três vêm aqui da nossa região, são famílias que plantam as uvas, a gente assistencia, temos um agrônomo que caso necessário pode fazer o acompanhamento ali e tal, e eles, essas famílias vendem as uvas para a gente poder fazer o nosso trabalho. Quer dizer, o processo do vinhedo vocês acompanham o tempo todo, vocês não têm a uva, vocês compram a uva, mas vocês fazem o acompanhamento. Perfeito, porque o vinho, 80% dele é feito no vinhedo, né? Então, se tu não fizer um grande trabalho no vinhedo, dentro da cantina, o Ricardo é um grande enólogo, mas eu sempre digo, não é milagreiro, né? Ele precisa de fato de uma matéria-prima de muita qualidade e é isso, lógico, o produtor de uva que vende uva para a gente, geralmente ele está ali há 30 anos olhando para aquele parreiral, ele sabe, eu tenho diploma, mas ele tem um negócio que eu vou demorar para ter aqui a experiência, né? Então, assim, é uma troca, né? Então, essa assistência, esse acompanhamento é uma troca para a gente mostrar onde a gente quer chegar e ele vai dar os passos necessários para isso. E esse produtor, essa família que vende, é mais de uma família, né? Mais de uma família. Elas vendem só para vocês ou elas trabalham com vocês e também vendem para outros? Como é que funciona? Pela nossa diversidade de portfólio e a nossa produção, a gente não consegue hoje comprar de uma família só 100%, sabe? Para nós. Então, esse produtor, ele vende para vários produtores, outras vinícolas, enfim. E a gente não chegou ainda no ponto de, num vinhedo específico, comprar tudo, sabe? Isso ainda está distante da... E aí, elas precisam ser meio que vizinhas ali para ter o mesmo terroir, o mesmo... Na verdade, uma vez a uva adquirida, ela vem para a nossa estrutura. Então, assim, assim como ela pode vir, por exemplo, de Pinheiro Machado, que é centro-sul do nosso estado, indo em direção ao Uruguai, ali à Serra do Sudeste, né? Ela sai dali e vem para a Serra Gaúcha. Ela pode ficar ali em algum projeto dali. Ela pode ir para algum projeto de Campos de Cima da Serra, em outra vinícola. Então, digamos assim, o terroir da matéria-prima, né? Ele está definido ali na área do produtor. Depois do processo, ele pode acontecer em qualquer outro lugar. E aí, no nosso caso, ele acontece aqui na Serra Gaúcha, entre Garibaldi e Farroupilha, né? Então, é mais ou menos assim. A vinícola que... O produtor que vendeu para nós não precisa ser daqui. Ah, tá. E tampouco ele precisa que as empresas sejam de uma área específica para ele vender. Certo, certo. Ele transporta e leva para qualquer lugar. E como é que é o trabalho de vocês nos Estados Unidos? O nosso trabalho lá é bem similar com aqui, na verdade. Também temos lá... Aí sim, a gente só compra de uma família, porque o vineyard manager, né? O gerente de vinhedo dessa propriedade, ele é primo de um sócio nosso lá. No Brasil, a Foppa e Ambrose é 100% do Foppa e do Ambrose. Nos Estados Unidos, nós temos uma sociedade entre quatro pessoas. Lucas Foppa, Ricardo Ambrose, Alberto Mendoza, que apesar de ter Mendoza no nome e Alberto, né? Ele é americano, filho de mexicanos. Certo. E aí tem o Miguel Cará, que é americano, filho de brasileiros. Certo. Então, é uma sociedade com veias latinas, né? E o primo do Alberto é o vineyard manager do campo ali, da área que nos fornece esse Rai Cabernet, que por enquanto é a única coisa que a gente produz lá no Napa. Compra uva, a gente leva para uma estrutura onde tem um equipamento, uma área alugada de forma temporária para a gente poder elaborar o nosso vinho ali. O americano é bom de fazer leasing de absolutamente tudo, né? E no nosso setor lá tem essas opções também. A gente elabora o vinho. Uma vez ele vinho, a gente amadurece em barricas de carvalho, num espacinho dentro dessa estrutura também. E lá nós não temos nenhum turismo. A gente não tem degustação, como tem aqui. É um passo que a gente quer dar no futuro, né? E aí uma vez esse vinho pronto, rotulado, encaixotado, feito 100% no Napa Valley por nós, ele embarca para o Brasil e aí aqui a gente comercializa. Mas vocês comercializam só aqui? Lá também pode, só que hoje o Brasil teve um... Esse nosso trabalho, essa nossa parceria, ela teve um impacto tão forte na demanda por esse vinho aqui no Brasil que hoje basicamente ele é vendido 100% aqui, né? No nosso país. Não era o plano inicial, a gente teve que ajustar essa rota, mas mostrou que o brasileiro quer conhecer, né? Um pouco do primeiro vinho americano feito por enólogos brasileiros. E o ano chama Fopo Ambrose. Exatamente igual. Apesar de ter mais pessoas, é o mesmo. É Tenuta Fopo Ambrose Wines, limitada, LLC lá, né? E o nome do vinho é Fopo Ambrose American Collection Sirá. E aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, Fopo Ambrose Brazilian Collection Pinot, Cabernet Franc, etc. Mesma assinatura, vamos dizer assim. E quantas garrafas vocês produzem lá? Foram 1.800 garrafas, o primeiro lote. E depois a gente foi escalando, a gente vai chegar a mais ou menos umas 10 mil garrafas entre Cabernet Sauvignon e Sirá nas próximas Vindimas aí, tá crescendo forte. E Uruguai? O Uruguai é um projeto embrionário. A gente até criou uma landing page pra quem acessar nosso Instagram, vai ver lá no Linktree, uma das últimas botões lá tem Braco Bosca, mais Tenuta, né? A gente tá convidando o pessoal pra se inscrever nessa landing page. O Instagram daqui? É arroba Tenuta, como se fala, sem nenhuma letra repetida, Tenuta F-A. A F de Fopa, A de Embravar. Tenuta F-A. Isso aí, Tenuta F-A. Isso aí. E vocês se associaram a uma vinícola lá? Isso. Lá no Uruguai a operação é diferente do Brasil e dos Estados Unidos. Lá o vinhedo é da Fabiana Braco. E a Fabiana Braco é a nossa parceira nesse projeto. Então vai ser um vinho assinado por duas vinícolas. O que tá sendo uma experiência, assim, incrível. Porque a Fabiana, pra quem conhece, assim, aqui no Brasil, ela tem uma boa reputação. Aí muita gente conhece. Ela é uma mulher extremamente criativa, habilidosa, visionária. E ela, quando propôs pra nós essa parceria entre as duas empresas, nossa, a gente pulava alto do chão, assim, de alegria, né? E aí lá é um vinhedo dela, elaborado dentro da vinícola dela. E que a gente vai participar de todo o projeto de elaboração, né? O Ricardo dando seus pitaques enológicos lá. E a gente vai criar juntos um vinho uruguaio incrível, jamais visto que eu não posso contar ainda detalhes, infelizmente. Mas logo lá a gente vai provar. Exatamente. A gente tá aqui ainda... Já secou, tá? Eu tô devagar. É, você tá falando... É por isso, né? Você tá falando, você vai tomando menos. Agora, vocês são bem jovens, né? Você sente que essa juventude causa um impacto no mercado do vinho aqui na Serra Gaúcha? Causa. Porque aqui tem um... Eu só vejo tradição, tradição, tradição. Exato. Vocês não têm tradição. Sim. Causa um impacto. Você sente... Eles choram torto? Ou vocês têm ideias totalmente diferentes? Antes de eu responder, posso oferecer um vinho pra vocês? Pode, claro. Vamos provar, então, o Pinot Noir da linha Brazilian Collection. Pode ser? Vocês querem dar um corte pra gente... Não, pode continuar. Vai fazer um pouquinho de barulhinho. Ela vai ter um barulhinho aqui, porque aqui é madeira. Ela vai dar em cima, vai ter um barulhinho, mas não tem problema. Vamos embora. Então, essa questão da idade da gente e nós sermos outsiders nesse setor, mostra o quanto a vitivinicultura gaúcha, em especial aqui na Serra, é unida e o pessoal pensa muito no coletivo e na força da estruturação do vinho brasileiro. Nós somos muito bem recebidos, muito bem recebidos. Assim, famílias super tradicionais, né? Os nossos amigos da Dom Laurindo, por exemplo, sempre nos receberam super bem, são nossos vizinhos, é aqui super pertinho de onde a gente tá. Amigos queridos, o Moisés e o Lucas, os filhos do Ademir. Outro caso de amizade grande que a gente tem, outros dois casos, né? Eu tenho o Pedro Valduga, que é um dos netos do Luiz Valduga, da Casa Valduga, é grande amigo nosso, parceiro, sempre nos ajuda, assim, a melhorar o nosso processo, conhecer pessoas, sempre com as portas abertas da Casa Valduga pra gente. A família Miolo, da mesma forma, o Fábio Miolo é um grande amigo, né? Então, assim, a gente só foi bem recebido por todos, sabe? E o pessoal, acho que tem uma afinidade conosco, porque principalmente o pessoal mais antigo, né? Eles criaram as estruturas como elas são hoje dessas grandes empresas, né? Empresas tradicionais. Eles olham pro momento que a gente tá e o que a gente tá fazendo e eles se veem no passado. Eles se veem quando eles estavam começando. Então, assim, por mais que os produtos que a gente elabora, as influências são diferentes, né? Digamos assim, o start, ele é duro pra todos, né? Então, existe uma empatia, uma parceria muito bonita, assim, e felizmente a gente é muito bem recebido. Vamos, assim, agradar a todos e nos dar, assim, intimamente bem com todos é difícil, porque felizmente já são muitas empresas e tem visões diferentes. Mas, assim, a gente respeita todas as visões e acho que a gente consegue usufruir de um respeito coletivo também, assim, muito bom. E o que você pensa da ProVale, né? Que é a Associação dos Produtores, do Vale dos Vinhedos de futuro? Que você olha pra frente, você observa o quê? Você que anda tanto lá fora? Eu acho que vai ter uma troca geracional. Eu acho que a gente tá muito próximo de ver uma troca geracional, assim, As gerações que fundaram a ProVale e a Associação do Vale dos Vinhedos, assim, estão conseguindo fazer uma associação legal, né? Contribuíram muito pra gente ser a primeira e mais respeitada denominação de origem do Brasil, né? E agora eles entenderam que chegou o momento de dar espaço. Então, eu vejo que isso vai acontecer, né? E a ProVale vai seguir defendendo o nosso maior patrimônio, que é o Vale dos Vinhedos, o nosso terroir, e construindo pontes mais sólidas entre a associação, o vinho gaúcho e o consumidor. Eu acho que vai ser bonito os próximos anos pro vinho brasileiro, e em especial capitaneado, lógico, pela primeira denominação de origem do Brasil. Bom, quando a gente chegou, a gente tava conversando, pô, jovem e tal, começou com 21 anos. Começou com o que dinheiro? Tem investidor, é uma família, é uma estrutura que tá aqui hoje, e vocês fazendo projetos fora, é um negócio que custa, né? Custa. A gente brinca que, assim, se não fosse o Cicred, a gente ia tá em maus bocados, né? Vamos fazer a troca? Vamos fazer a troca aí dos vinhos. Vamos lá. Obrigado, Mônica. Muito obrigado. Deixa eu botar aqui pra ti. Aqui. Obrigada. Esse aqui, se você puder trazer a garrafa quando você vier, que a gente deixa ela aqui. O... Mônica. A Mônica. A Mônica está quase formada enóloga, é agrônoma, uma das estrelas aí do nosso trabalho. Obrigado, Mônica. Muito obrigado. Esse aqui é um... Pinot Noir. Tá. Estamos degustando na taça Heidel Pinot Noir, uma taça desenhada pra essa uva aqui. Ah, né? Aham. Então, vai valorizar super o produto que tá aqui dentro, que é... Nos Estados Unidos tem muito Pinot Noir, não é? Não é Estados Unidos? Muito, muito, muito. A taça, ela influencia em que sentido, assim? Ela pode valorizar determinadas características do produto, tanto aromaticamente como gustativamente. A pessoa... Eu escutava muito no mercado assim, ah, a taça mexe muito no aroma, pelo seu formato e tal. Mas o formato da boca também influencia no quanto a gente inclina a taça e aonde o vinho entra na nossa boca. Tanto que se vocês, e o pessoal de casa que assiste, se quiser fazer o teste, tiver taças diferentes, coloca a água bem gelada dentro de taças diferentes. E coloque na boca, vocês vão sentir o gelo da água em áreas diferentes. Se tem uma diferença com a água em função da temperatura, imagina no vinho. Sim, sim. Então, a Hiddle tem um histórico muito bonito de criação dentro do universo da taça, né? É uma arte. É uma arte. Então, a família Hiddle realmente se dedicou a estudar e entender o que que impacta em determinadas uvas, determinados vinhos, né? O formato da taça. E eu garanto pra vocês que tem, tanto que quem vem aqui na nossa vinícola, estão todos os ouvintes convidados, né? Vocês também a voltarem. Vão provar vinhos em taças diferentes. Sempre. Então, a gente tem esse cuidado grande. Agora, é um Pinot Noir com personalidade, né? Muito. Porque o Pinot Noir, geralmente, é um vinho mais leve. Isso. Esse tem uma personalidade, né? Isso. Esse tem tanta personalidade que ele pulou da taça aqui na minha mão. Esse vinho aqui, gente, é o nosso primeiro Pinot Noir. E o Pinot Noir é uma uva muito delicada e com pouca cor, né? E pra enólogos de primeira viagem com essa uva, né? A gente teve bastante receio que o vinho não fosse ter tanta cor. Agora, felizmente, a uva tava muito saudável, muito madura. E o meu sócio teve a feliz escolha de deixar uma maceração bem prolongada. E eu acho que, pras pessoas que ainda não entenderam a delicadeza, a elegância do Pinot, e que, às vezes, podem achar o Pinot um pouco aguado, né? O que eu mais escuto por aí. Ah, não gosto de Pinot, porque Pinot é aguado, né? Ele é um Pinot que, definitivamente, aguado não é. Não é, mas eu tenho um pezinho atrás do Pinot Noir, porque eu falo assim, ah, o Pinot Noir é marca tal. Aí eu falo, gente, Pinot Noir é quase tudo igual. Eu sempre falo isso, no Pinot Noir é quase tudo igual. Não precisa você ficar trocando. Esse aqui, não. Esse aqui, você... Ele é encorpado. E tanto que, assim, por mais encorpado, estruturado que ele seja... E ele tem um olfato também um pouco diferente. Rico, né? É. O Pinot Noir, você usa o outro, é aguado. Ele dá essa impressão, mas esse aqui não. E aí, o que a gente fez com esse vinho mais extraído, com essa potência toda? A gente se sentiu confortável de trabalhar com carvalho. Então, além de tudo, agrega uma complexidade extra no vinho. Quanto tempo de barrica? Em torno de 10 meses com aduelas, que são tábuas. Então, vai no inox com umas tábuas de um metro de carvalho, igualzinho da barrica, a gente compra do mesmo fabricante, assim. E a gente coloca ele em fuso no tanque. Ele fica dentro do... Dentro do inox. É mesmo, é? Tábuas de um metro. Isso é normal num vinho? Super. Só que ninguém fala. É mesmo? Ninguém fala. Eu não sabia disso. Isso. Tem o popular chip. Já viram falar do vinho chipado, vinho do chip de carvalho? Os chips são lasquinhas, que a gente usou e usa pra fermentação em alguns produtos, né? São lascas de carvalho, assim, picotezinhos, assim. São chips tipo salgadinho chips, sabe? Mas visível. Visível, visível. E aí, tu coloca ele dentro do tanque de inox. Só que o chip, qual que é o grande desafio? Ele tem uma área de contato muito grande. Quanto menor, é inversamente proporcional. Quanto menor o pedaço, maior a área de contato. Correto. Pra quem tá em casa entender bem, pega uma laranja inteira, coloca num jarro de água. A área de contato é a casca, né? Se você pegar a mesma laranja, o mesmo peso, tira da jarra, passa a faca no meio, coloca dentro, vamos imaginar que o suco não influencia, né? Se ele não influenciasse, tu teria uma influência da área de contato interna. Tu aumentou. Sim, você cortou ali, né? Exato. Então, o chip tem esse desafio. A área de contato é muito grande, né? Então, tu vai botar uma certa gramatura lá de um certo peso dentro do tanque e ele vai passar muito mais rápido o carvalho. Já a tábua é muito próxima da barrica. Só que nos entrega uma vantagem, no caso de vinhos delicados, de tu poder dosar. Então, por exemplo, se tu precisa usar três tábuas por cem litros pra estimular uma barrica de carvalho, se tu quer menos, tu coloca em... tu põe só uma, em vez de botar três. Que foi o que foi feito aqui. Tu pode misturar fabricantes diferentes, tostas diferentes, origens diferentes, em volumes pequenos de produção. E essa tábua, ela é como uma barrica. Ela vai ter o primeiro uso, o segundo uso? Pode fazer isso, mas como é tão barato, assim, o negócio e o benefício é justamente tu tá com o carvalho novinho ali dentro, né? O nosso segundo uso geralmente é na parrinha. Certo. Aí vai, aí vai. No churrasco. O churrasco, aí vai lá pra... vai pro fogo pra fazer uma carninha. Mas então, essa tábua, ela acaba... vai ser o futuro, né? Do, assim, substituir a barrica. Você acha que não? Eu acho que não, porque a barrica, ela ainda entrega uma realidade mais natural de microoxigenação, que é outro ponto, assim, muito importante, porque quando a gente fala de barrica de carvalho, a gente lembra muito do aroma e do sabor da madeira. Mas também ocorre uma relação de microoxigenação, que estabiliza o vinho, principalmente cor, né? Então, assim, a barrica seguirá sendo usada sempre, né? A tábua, eu acho que por uma relação de transparência com o consumidor, vai começar a aparecer mais nos rótulos, tá? Porque ela já é amplamente usada no mundo inteiro. Nós fomos, durante a pandemia, muito procurados por sermos uma das primeiras empresas do Brasil a falar exatamente isso. Estamos usando tábua, estamos usando cubo de carvalho, estamos usando chip de carvalho em determinados vinhos. Então, isso fez muita gente nos procurar, porque as pessoas, elas viram em nós uma honestidade muito grande. E, de fato, assim, a gente sempre fala, as empresas, às vezes, não falam muito sobre isso, não por mal, não por querer esconder, porque tem um certo preconceito desse método, tá? Principalmente pelo meio especializado, que é uma grande besteira, assim. Mas as empresas acabam não falando, porque, dependendo de onde elas vendem o seu produto, não tem o Lucas lá pra explicar, o podcast do Theo, enfim, sabe? É, realmente pelo preconceito, porque o pessoal não entende que, na verdade, não é... Nossa, vai cair a qualidade, alguma coisa assim. Às vezes, pode melhorar, né? Às vezes, tem determinados vinhos que não são pra barriga. Só que você precisa de um tempo pra explicar pra pessoas. Exato. Aprender, entender. E é por isso que a gente se posicionou nesse lugar no mercado. Um vinho pra quem gosta de vinho e que não tem preconceito. Ou que não tem... Não vou dizer que não tem, mas que estão abertos a provar. E só vinho tinto. Que a gente faz isso? É. Brancos também. Ah, brancos também. Brancos também. Cada vez menos, porque a gente até tá gravando aqui na sala de barricas, né? A gente tá tendo muita barrica de segundo uso, que é uma coisa pra nós que tem um valor imensurável. O primeiro uso, ele passa bastante aroma e sabor. Já o segundo, ele é bem mais ameno. Então, pra esses vinhos que hoje a gente usa tábua, cubos e etc, a gente tende a colocá-los dentro das barricas de segundo uso. Até pra uma questão de aproveitamento, né? De matéria-prima, enfim. Então, gradualmente, assim, o uso vai ser cada vez menor pra poder dividir e usar essas barricas de segundo uso, né? E que já tá acontecendo. Hoje, no nosso portfólio, são poucos vinhos que têm esse tratamento aqui. A maioria já tá caindo pra barrica de segundo uso. E aí, essa transição é natural e vai ocorrer. Por isso que até eu te comentei, assim, né? Eu acho que a barrica sempre será usada, né? Mas, lógico, quando for usado a tábua, vai começar a aparecer nos rótulos e o consumidor vai começar a entender que isso... Isso, na verdade, é uma coisa que o consumidor não tem que se preocupar. O consumidor tem que se preocupar em provar na taça, saber se ele gostou, não gostou. Ou se tá equilibrado ou não. Sim, sim, sim. Porque esse é o ponto, sabe? Tu pode fazer um grande vinho com tábua e tu pode fazer um péssimo vinho com tábua. Tu pode fazer um grande vinho com barrica e tu pode fazer um péssimo vinho com barrica. Sem dúvida. Então, tudo é muito questão de... Vinho, eu sempre digo, vinho não pode ter a mesma lógica que tem quando a gente compra um celular ou um computador. Do tipo, tanto de memória RAM, tanto de armazenamento SSD, tanto de processador. O vinho não é um produto de informática. Sim. O vinho, ele é um produto vivo, feito por artistas. E aí a gente tem que entender o que enquanto consumidor, porque é um desafio grande comprar vinho. Vocês, nós que estamos no... Eu adoro. Eu também. E eu gosto de descobrir. A galera fala assim, ah, o bebedor de rótulo. Até eu gravei um podcast na quarta-feira em Vitória, no Espírito Santo, com a Nádia. E a Nádia fala assim, eu sou bebedora de rótulo. E eu disse, também sou bebedor de rótulo. Porque o que acontece? Não no sentido da marca, mas de... E tá lá na prateleira um rótulo bonito. Eu gosto de ir lá provar e... Sabe, comprar e provar. Vinho não é que nem roupa. Que tipo, a gente vai na loja, a gente prova. Ah, ficou boa essa camiseta. Eu tô meio gordinho aqui, não tá me apertando e tal. Ficou bonito, vou levar pra casa. O vinho, até tu não tirar a rolha, ele é uma incógnita. Exatamente. Então assim, eu digo sempre pros clientes assim, ah, Lucas, me ajuda a escolher o melhor vinho pra mim. Prova tudo. Vai no mercado, vê o que tu achou legal. Pô, tem jeito que me diz assim, Lucas, eu fui lá e comprei o rótulo mais feio. Porque eu quero ver o que tem de bom nesse vinho, por que o rótulo é tão feio. Eu disse, excelente, é esse o caminho. Aí outras pessoas me dizem, nossa, eu comprei uma garrafa diferente pra provar e tal. Adorei ou não gostei. Eu disse, é isso aí. Não se penalizem por errar, né? O vinho tem que provar. E é o que você falou, é o que eu gosto. É como um livro, assim, né? A comparação. A capa é o que faz levar pra casa, né? Eu tenho vários vinhos mais baratos que eu acho bem melhores do que os top que todo mundo fica falando. Isso. Alma Viva, não sei o quê. Eu tenho vinho bem mais barato. Ótimo Alma Viva. Mas eu tenho outros que eu acho melhor. Então, é uma questão de gosto, né? De gosto. Não é, ah, não, esse cara não. É gosto. Agora, pra falar em vinho caro, você tem o Goult. O Goult custa dois mil reais. O primeiro, o primeiro. O segundo tá mil. É, eu acho que é o vinho brasileiro mais caro que eu já vi. É um doce. É um doce. Acho que tem mais por aí, colecionadores, vinícolas bem pequenas que tem coleções limitadas, assim. E por que ele custa dois mil reais? Então, aí entram vários fatores que compõem o preço de um vinho, né? Primeiro, lógico, custos de produção que jamais levariam pra esse patamar o vinho. Então, assim, de fato ele é muito caro de produzir, mas a ponto de custar a produção, sei lá, mil e quinhentos reais. E aí eu tenho lá quinhentos reais de margem, não é isso que faz ele ser dois mil, tá? Existe muito o seguinte. Determinados vinhos, eles são tão especiais e raros e de pequena produção que eles geram uma demanda bizarra, né? Dentro do nosso mundinho aqui, Fope Ambrose, a nossa bolinha, os nossos 15.2 mil seguidores hoje em abril de 2024, vão ver. Eu quero voltar a assistir esse podcast mais pra frente pra ver o que acontece. Dentro desse universo, ele é um vinho que todo mundo quer ter na adega. Todo mundo. Inclusive, a Tenuta Fope Ambrose quer ter na sua adega. E eu e o Ricardo, desde que a gente começou, assim, a gente detesta dizer não pra cliente. Detesto, eu detesto. Tanto que quando eu dei o convite, né, pra gravar esse podcast, e eu adoro o trabalho de você, sou fã, eu tava com uma agenda, assim, terrível, né? E eu disse assim, não, mas eu tenho que dar um jeito de tá presente aqui gravando, eu até agradeço vocês por isso. Eu agradeço você ter encontrado um espaço aí. Prazer, um prazer pra mim. E aí, o Goat, da mesma forma, assim, tem cento e pouquinhas garrafas aqui guardadas hoje. Qual foi a produção dele? Mil e cem. Mil e cem. O Goat 1. O 1. Que é o que custa dois mil. Quer dizer que vocês já venderam aí umas mil garrafas. O plano de venda do Goat foi concluído com sucesso, graças ao nosso bom Deus e aos nossos clientes. Então, o que a gente queria vender dele foi vendido. Pra não dizer não pro cliente, né, a gente diz assim, a gente vende, sem problema nenhum. Porém, o preço hoje é dois mil. E ele vai escalar. E ele vai escalar muito. O que regula o preço pra nós desse vinho é a quantidade estocada. A gente tem uma matemática ali. Ele vai, se eu comprar dez hoje, os noventa que vão ficar, eles não vão ser mais dois mil. Não. Provavelmente vai disparar o preço. Então, assim, e o incrível é que a curva de compra dele, assim, é impressionante como as pessoas realmente valorizam esse produto. E valorizam ele porque o método de produção desse vinho foi muito correto. Foi o ano certo, a uva certa, no produtor certo, na escolha certa. Foi um trabalho de escolha de cacho, assim. Ele é que uva. Merlot e Cabernet Sauvignon. Arredondando, tá? 82% Merlot, 18% Cabernet Sauvignon. Nada exótico, super conservador. Mas o resultado, gente, com a safra 2020, que foi uma safra histórica pro Brasil, foi o melhor vinho que a gente produziu, né, até hoje. É um tipo de vinho, assim, que às vezes segue aquela lógica do colecionador, assim, que até tem um dó de abrir, porque... Mas, assim, o dó de abrir, isso é muito relativo. Teve um negócio que viralizou na pandemia, que é mete o saca-rolha. Isso. É, porque era uma pessoa que gostava de vinho, e tinha lá os vinhos guardados. Tá lá na pandemia. Aí, tinha os vinhos guardados, os vinhos bons, e falou assim, ah, vou guardar pra uma ocasião especial. Vou guardar pra uma ocasião especial. E essa ocasião especial, às vezes, nem chega. É, então, que aí viralizou isso. Era uma pessoa abrindo um vinho, e falou assim, mete o saca-rolha, porque você pode correr. E eu acho que isso é real. Eu tenho uns guardados, assim, mas são por outros motivos. Sim. Porque eu ganhei de uma pessoa, que hoje eu não curto mais. Ah, olha ali. Meu Deus, vinhos tops. Então, assim... Então, é desperdição, assim. Não, assim, eu não preciso mais ter momento. Eu vou levar pra Goiânia. Já falei, quando tiver os meninos lá em casa, vamos abrir esses vinhos aí, ó. Mas eu guardava eles, porque eles eram tops, mas essa pessoa hoje, eu não tenho mais admiração por ela. Então, eu vou tomar. Isso aí. Eu vou lembrar dela, eu vou tomar. Ah, mas esse negócio do guardar é muito relativo. Eu tenho grandes amigos que são colecionadores de vinho. Inclusive, o Zé Augusto Alcântara, que pode estar nos vendo. E ele tem uns vinhaços, assim, de, vou falar, 30 mil. Caraca. 35 mil. E eu faço essa pergunta, mas eu bebi isso como, Zé? É. Ele contou uma história, uma história até boa. A gente andava ali, quando a gente morava no condomínio, a gente andava todo sábado, a gente andava lá em volta do lago. E um dia, eu tinha marcado com ele. E aí, ele estava com uma cara de ressaca monstra. Eu falei assim, é. Bebeu muito ontem. Cara, fulano foi lá em casa e tomamos quatro garrafas de vinho. Falei, pronto. Quatro garrafas? Vinho bom, Zé? Ele falou assim, dois X, que eu não me lembro o nome. Sei lá, Petruz. Dois X. Aí, eu falei assim, caro. Ele falou assim, preço de carro econômico. Ele falou assim, o pior não é isso. O pior é que eu não lembro. Eu só vi que eu bebi esses vinhos hoje, quando eu passei pela mesa e falei, caramba, abri dois desses. Quer dizer, tomou os dois, já ficou alto. Ah, vamos abrir. Então, ele sabe, ele tem essas coisas. Mas, eu não sei se vale tanto abrir. É o que eu falo, eu não tenho paladar para isso. Eu podia ter bebido uma cantina da Serra. Podia. Que dá na mesma. Podia. Podia. É o que ele falou. Eu falei assim, eu não lembro que eu ter bebido isso. Gente, sabe que o nosso trabalho, assim, ele é muito voltado a investir na própria empresa, assim. Então, eu e o Ricardo, a gente tem uma máxima, assim, né, que é CNPJ rico, CPF pobre, né? Nunca o contrário, pelo amor de Deus. Então, a gente acaba tendo oportunidades de tomar vinhos desse calibre a convite de clientes, amigos e tal. E toda vez que eu provo, assim, e eu observo o momento, né, eu vejo que a minha paixão pelo vinho faz aquilo ser realmente especial. Sim. De eu, sabe, o batismo da vinícola, o nome Tenuta, veio da primeira vez que eu tomei um Sassicaia. Sim. Que foi no dia 8 de novembro de 2017. E mas o porquê o Tenuta? É o nome da vinícola que elabora o Sassicaia é Tenuta Sanguido. Tenuta Sanguido é o nome da vinícola. Tenuta é propriedade em italiano. Tá. E aí, esse foi o motivo da escolha, nós temos a primeira Tenuta, com esse nome que é super tradicional, é como quinta em Portugal, Tenuta na Itália. Ah, Tenuta na Itália. Exatamente. E aí, a primeira Tenuta comercial, assim, que tá presente no mercado do Brasil, brasileira, né, brasileira. Tem outras da Itália aqui no Brasil. E eu fiquei refletindo bastante, né, por que esses vinhos me marcavam tanto. E é pela minha devoção a essa bebida aqui. Não, mas o vinho bom, o vinho caro, você toma o gole e você vê, assim, caramba, esse vinho é diferente. Então, assim, se vale, é uma outra história, é uma outra discussão. Mas o vinho bom, bom, eu tenho certeza que o gold, você coloca ele na taça e vai tomar, você vai fazer, caramba, ele é diferente. Isso. Então, o vinho bom tem essa coisa. Agora, vinte, trinta, por exemplo, eu tenho dois vinhos que eu considero pra mim, pro mil paladar, tops, que é o incógnito. Ahá, grande vinho. Dois portugueses. Grande vinho. E o branco do esporão, o Private Selection. Que, pra mim, dos brancos que eu tomei até hoje, é o top. E é um vinho que, sei lá, você vai encontrar ele hoje no mercado, aqui é uns 500 reais, o Private Selection. O incógnito, em Goiânia, você acha ele por uns 900, em São Paulo uns 1.200, causando a diferença de imposto. Mas tá difícil de achar. Tá difícil de achar. Eu fiquei sabendo que eles vão mudar muito, parece que alguém comprou a corte de cima, ou entrou um sócio novo, e que eles vão mudar muito a linha. E eu tô preocupado se o incógnito vai embora, né? Sabe que uma coisa boa dos trâmites de compra e venda de vinícolas, é que cada vez mais as empresas que compram estão entendendo a mensagem de, tipo assim, vamos mexer no motivo que fez a gente comprar, sabe? A Rombauer, que é a empresa que a gente trabalhou ali, né? E que o nosso sócio segue como seller master dessa vinícola, chamada Rombauer, ela foi vendida agora pro Grupo Galo, que é um dos maiores grupos de vinho do mundo, né? E digo pra vocês, assim, informação, assim, fidedigna. A postura da Galo foi, não mexe. Sim. Mantém tudo, finge que nada aconteceu. Sim. Toca, porque o que fez a gente comprar a Rombauer, foi o belo trabalho que ela tá fazendo. Então, assim, o vinho, felizmente, tem esse movimento quando entra alguém do mesmo segmento, porque a gente entende esses anseios do consumidor, né? Aqui eu vou falar, a pessoa pode até achar ruim, mas não sei se você conhece uma vinícola portuguesa HO, Horta Osório. Não tive o prazer ainda de conhecer. É, eu conheci essa vinícola e ela é, quando eu conheci isso, já tem uns oito anos, era considerada a mais moderna, de equipamento e tudo, e era bem legal, uma vinícola bem legal. E aí o Menin, o da MRV, o que é envolvido lá com o Galo, o Menin comprou. O Menin comprou umas três ou quatro vinícolas no Douro, né? Legal. Porque ele queria virar o Menin, né? O vinho dele, que eu tenho o nome dele, não tinha virado ainda. E tá descaracterizando um pouco a HO. Ah, que pena. Então, já, eu já falei, hum, tá descaracterizando, porque o foco dele é o Menin, né? Sim, sim. Não são os HOs. O protagonismo quer tá aí, né? Então, já tá descaracterizando um pouco, e aí eu acho, é isso que você tá dizendo. Se você vai comprar aqui a Popa e a Ambrose, você vai ter que manter isso aqui, ó. Ah, senão vai virar outra coisa. É. Então, você monta, compra qualquer outra, né? É, exato. Tanto que nós, até hoje, nunca aceitamos nenhuma proposta de venda, né? E até respondendo um negócio que eu não respondi pra vocês, que vocês me perguntaram, né? Da onde veio o capital, né? As 300 primeiras garrafas foram fundamentais, né? Que a gente quebrou o porquinho, né? Das nossas economias e trabalhamos em outros lugares, né? Pra fazer elas. E depois também uma grana que a gente trouxe de volta do trabalho na Rombauer, né? Onde a gente trabalhou lá no Napa. Quer dizer, a primeira safra, ela foi fundamental. Fundamental. Pra sobrevivência. Pra sobrevivência. Se não tivesse sido legal... É, e aí teve um grande erro nosso em 2019, porque a gente tinha se emocionado na segunda safra, feito muita coisa. E se não fosse ajuda de amigos nossos, que são enólogos consultores, junto com o meu sócio, que é o Anderson Schmitz e o Marcos Vian, que nos possibilitaram, por exemplo, elaborar uma linha muito importante pra nós, que é a Vista dos Plátanos, que é uma linha especial nossa, que basicamente só se encontra aqui. A gente não teria... Eles nos deram base pra gente ir lá fazer, né? Certo. Depois vocês pagam... Foi quase um empréstimo ali dessa linha, né? Pra fazer a safra 2019. E aí a gente deu o tombo e seguiu e foi embora. E aí o negócio escalou muito rápido, assim. Hoje a gente produz 100 mil garrafas de vinho, né? Sem nenhum investidor. É bastante coisa. E sempre com muito foco em vinhos especiais. Nós estamos, assim, nos focando cada vez mais nesse mercado. Num mercado específico. Específico. Vocês não querem vinhos populares? Não. Não. A gente entende e respeita e admira muito esses vinhos e o papel que eles têm na formação de consumidores. E a gente vai ver esse consumidor logo ali adiante quando ele for avançando no entendimento do produto, assim. Então, mas nós estamos esperando esse cara vir. Estamos ajudando a formar também. E assim a gente... Uma outra característica que a gente estava conversando antes de começar a gravar é que vocês atacaram muito o mercado no interior paulista. Eu, tirando Miolo, Valduga, Aurora, tirando esses que são milhões de garrafas, eu não vejo os familiares daqui... Por exemplo, eu tenho dois vinhos que eu gosto muito aqui da região, que é o Dom Laurindo e a Alma Única. Se não for no site, é difícil achar. A Alma Única em São Paulo só tem num restaurante que eu sei. Assim, que eu sei que eu vou lá e ele vai ter. Só tem num restaurante. O Dom Laurindo ainda é um pouco mais fácil. E vocês estão atacando o interior de São Paulo. Sim. É diferente das outras vinícolas familiares, né? E isso... E isso se deu da cabeça de... Por que vocês falaram, ah, vamos pra São Paulo? A gente contratou uma consultoria comercial em 2021, se eu não estou enganado. Lógico, eu tive o prazer, a grande honra de poder trabalhar pra grandes vinícolas. Eu trabalhei dois anos pra LVMH, sou muito grato. Trabalhei pra Pisato, que é uma grandíssima empresa. Admiro eles. Bom vinho. Bom vinho, boa estratégia comercial, marca forte, foco. Pisato é... E Pisato a gente encontra bastante. E é qualidade. É bom. Se encontra e é bom. É daqui. É daqui. É daqui. Trabalhei pra eles, aprendi muito com eles. Trabalhei pra Máximo Bosque, que é uma vinícola bem pequena de foco em vinhos de guarda. Que também me apresentou muito trabalhando lá no mercado de São Paulo. Então eu sabia do potencial. Isso era inegável. Vinhos de guarda é o quê? Vinhos de guarda é um vinho para envelhecimento. Entendi. Só que no caso eles lançam ele já envelhecido. Essa é a resposta completa. Entendi. Então eles já lançam, por exemplo... Agora eles devem estar trabalhando a linha biografia 2013, 2014. Sabe? Lançamento. Eles fizeram, mas tá, vamos esperar. Depois a gente divulga. Que é um trabalho lindo, de muita paixão. Sim. E ali eu vi muito esse mercado, né? E aí, lógico, depois com a consultoria comercial, a gente foi vendo mais coisas, né? E aí coisas que eu notei foi... O interior é importante. Tanto que é tão importante que tem um grupo de novas vinícolas. Vinícolas, um grupo formal unido, né? São seis empresas, chama Novos Talentos do Vinho Brasileiro. É nós, a Vinícola Cristófoli, a Vinícola Cavia Antiga, Vinícola Garbo, que também tem uns rótulos super criativos, super legais. Tem a Monte Santana e a Bodega de Barrem. São seis empresas que a gente se junta pra ir visitar praças não óbvias. Fazemos em São Paulo Capital alguns eventos. Mas fizemos, por exemplo, no início dessa semana em Vitória, no Espírito Santo. Já fizemos Balneário Camboriú, já fizemos Campinas, Ribeirão Preto. Essa região, Campinas e Ribeirão Preto, é riquíssima. Riquíssima e com muito bom gosto de consumo, assim. Sim, sim, sim. E aí a gente tá explorando esses mercados do interior em todas essas frentes. A consultoria nos mostrou os novos talentos, nos mostrou. E aí também a gente encontrou um time extremamente competente, né? Nós temos aí o Ale, que é o nosso representante no interior. Um cara que ama vinho, sobretudo, e que tá ajudando a gente a espalhar a nossa palavra por aí. Quanto é hoje, fora daqui, de São Paulo, Rio de Janeiro, quanto é da sua venda? 50%? Ah, uns 70%. 70%. 70%? 70, 80%. Isso é bacana, porque a gente vê que o mercado brasileiro tá abraçando o vinho brasileiro. Muito, muito, a ponto de que poderia ser mais fora, poderia ser muito mais. Só que eu também quero, como fala o marketing, fala o caminho do rei, né? Eu quero tá na minha cidade, aqui no meu entorno, vendo os meus vinhos no restaurante, vendo meus vinhos nas lojas. Como é que é esse trabalho dos restaurantes? Porque aqui a gente vai em vários restaurantes, aí você vai num restaurante e tem quatro marcas, você vai no outro e tem outras quatro. Como é que é isso? É o restaurante que escolhe ou vocês têm que fazer um trabalho junto ao restaurante? É uma parceria dos dois. Então, por exemplo, nós na Fope Ambrose, felizmente a gente pode dizer que hoje, quem vem visitar aqui a região nossa, né? Nos melhores restaurantes vai encontrar a Fope Ambrose. Todos os grandes, as grandes casas que tem uma gastronomia sofisticada, hoje tem o nosso produto à disposição. Então, mas foi um foco da Vinícola, né? A Vinícola se propôs abraçar esse segmento. Não vai encontrar nosso vinho no atacado, por exemplo, no atacadão. Aqueles atacarejos, sabe? Não vai ter. Para o enoturismo aqui, é importante nos restaurantes de perto ter, né? Porque vocês fazem parte do enoturismo. Então, se eu não estivesse aqui... Eu acho estranho quando você vai a algum restaurante aqui, não são muitos, são bem poucos, que você tem vinho importado. É, é muito raro. É muito raro. É muito raro. E geralmente daí, quando tem, é pouca opção. Geralmente a maior parte são vinhos daqui. O que foi uma grande conquista. Não foi sempre assim, mas hoje a gente pode, sim, dizer de peito aberto que é o grande protagonista. O vinho brasileiro, o vinho gaúcho nessas cartas, né? E a gente agradece muito o trade local por esse carinho que eles têm conosco, assim. E é um ecossistema, né? Sim. A vinícola talvez seja o motivo que faz as pessoas virem até aqui. Mas elas têm que comer e elas vão querer comer e beber bem, né? E aí, na vinícola tem a indicação do restaurante. No restaurante tem a indicação da vinícola. E assim, tu vai alimentando um sistema onde as pessoas... E quem vem aqui, vocês podem me corrigir se eu tô errado. Uma coisa que todo mundo fala quando vem pra cá é assim... Nossa, faltou tempo pra visitar tudo que eu queria visitar. E é esse sentimento que a gente quer despertar sempre. Que venham mais coisas, coisas boas, né? E além desse pensamento, nossa, eu tô voltando mais gordo. É! Nossa, aqui a comida é muito boa. Atenção, ouvintes. Aqui não é fit, tá? Não, não. Você sai mais gordo. Não, hoje a gente foi tomar o café da manhã e era só nós dois, assim. Caraca. Na pousada que a gente tá, a Peculiari, que é muito melhor. Ah, que delícia. Ali é uma maravilha. A Peculiari só tinha gente. Não, e a mesa, meu Deus, dava pra comer umas oito pessoas. É. Pra mais, né? Era, era. E era só pra vocês, né? Era só pra gente. Eu queria dizer assim, essa aqui é a nossa mesa. E era, entendeu? Então, o jantar ontem também, o Alê até desistiu antes da hora. Vocês foram no jantar onde? Nós fomos o de carne braseiro. Ah, o brasedo, que é uma delícia. Nossa. Excelente. Tem o... Como é o nome do que fica um pouco afastado, meu Deus do céu, é... Selvagem, não, é... Deu Vale. Não. Meu Deus. Vale rústico? Vale rústico. Espetacular, né? Os melhores do Brasil. Sim. Os melhores do Brasil. Assino embaixo, sabe? Assino embaixo. É um trabalho bacana. E vocês lá em Goiânia, tem restaurantes também muito bons, né? Tem os do Ian Baiocchi. É, ele é nosso cliente. Ah, o Ian Baiocchi é cliente de vocês? Isso, através da My Winery, importadora, que vende nossos vinhos lá, né? Em Goiânia. A gente atende o 1929 Tratoria. Excelente, é o meu preferido. O Gra. Ah, quer dizer que tem lá no 1929? Tem. Já fui bastante pra Goiânia, viu? É mesmo? Adoro aquela terra, terra boa. O Ian é um caso também de jovem, né? O pai do Ian, ele é professor de Karatê. Olha só. E foi professor do Ale, quando ele era pequeno. É o Dimas. E ele é um mestre. Sabe aqueles professores de Karatê antigos que a gente vê em filme? Ele é realmente um professor, um mestre. Que legal. E quando eu fiquei sabendo que o Ian, que eu não conhecia, eu fui conhecer o Ian depois que ele ficou famoso, e que o Ian tava fazendo e que era filho do Dimas, eu falei, pô, que coisa boa. Coisa boa. Ele tem uma sorveteria na lata. Espetacular. Você conhece? Espetacular. Não provei, mas toda vez que eu vou lá, a galera fala, tem que comer a sorveteria. E ele sempre tem iguanidade no cardápio dele. Eu acho isso muito importante. Sim. O Ian tá... O Ian, vou dizer, o Ian, se ele abrisse um restaurante em São Paulo, ele ia arrebentar, porque ele é muito bom. Ele é muito bom. É igual vocês aqui, tá no sangue. É, ele tem... Ele é um cara, assim... Tudo que eu comi nas casas dele, assim, foi simplesmente cinematográfico, assim. E eu acho que é isso, né, Theo, assim, valorizar a cultura local, né? Tem. Valorizar. Tem. Não tem sucesso sem isso. A gente pode admirar, que nem ele tem ali a Tratoria, em 1929, super respeita a Itália e tudo mais, mas assim, isso não anula a gente, sabe, puxar a bandeira pra... puxar a brasa pra nossa sardinha, né? Sim, sim. Então... O que eu vi em Goiânia me deixou muito feliz, assim. Eu tenho bons amigos lá, adoro a cidade. Vende bastante lá? Graças a Deus. Graças a Deus. Nós fizemos uma vez uma ação bem legal com a Saga, que também é uma empresa super forte. Sim, uma empresa fortíssima. É, a gente fez... E o pessoal é muito gente boa também. Muito, muito, muito. Uma empresa que tem uma filosofia bacana. É, o Sérgio veio aqui nos visitar. O Sérgio Maia. É, veio aqui, sentou aqui. Se eu não me engano, foi nessa mesa aqui. E virou um grande amigo, assim, poxa, Goiânia. Vocês estão bem, né, Goiânia? Ah, graças a Deus a gente tem bons parceiros lá. A gente é... E vocês agora, né? Então... Com certeza. A gente tá com chave de ouro. E agora ainda tô sabendo que vocês estão nos restaurantes do Ian. A gente costuma frequentar. Principalmente o Isa. Boa. O Tratoria, que eu gosto. Ah, é uma delícia. Que eu gosto. Tem o Isa, tem o Tratoria, tem o Grá, tem o Nalata. E ele abriu um outro agora. Que eu não fui. Tem um outro dele que ele abriu agora. Agora, esse, o Golt, que é o vinho que você falou que tava no meio do futebol aí, como é que é essa história? Então, cara, eu sou um gremista fanático, né? Desculpa os ouvintes que são colorados, né? Todo mundo tem um defeito, né? Então a gente tem... Ai, ai, ai. Aqui a rivalidade é... Eu sei. Já vem pra mim a boa rivalidade do mundo. É, eu acho que é. Já vem a minha do mundo. Eu acho que tem mais gremista inscrito, porque a gente entrevistou o Sandro Goiano. O Sandro Goiano, entrevistou o Zinho. Então, assim, vem mais, né? É. A gente entrevistou muita gente. Vocês entrevistaram o Sandro Goiano. A gente entrevistou ele. Tá lá em Goiânia. Ah, que demais. E o Sandro fica mais numa cidade histórica lá, chamada Pirinópolis. Ah, Pirinópolis? Sim, conheço. O Sandro tem casa lá. Ele fica lá. Que delícia. Vou lá procurar ele. Pode perguntar por ele, que ele tá sempre lá. Ai, que maravilha. Se eu não me engano, a piscina dele tem um símbolo do Grêmio. Ah, não. Se eu não me engano, tem um símbolo do Grêmio. E ele é o jogador mais raçudo que eu vi jogar. Eu tenho 28 anos, né? Eu sei que temos bons membros aí da história do Grêmio, né? Mas com muita raça, né? O Kahneman também é um cara, putz. Mas o Sandro Goiano, assim, é um personagem que eu lembro com muito carinho, assim. O Sandro Goiano tava na Batalha dos Aflitos. Eu fiz esse jogo. Tu fez esse jogo? Tá sério? Eu tava lá, eu tava lá. Tu não tem noção do quanto eu já chorei assistindo aquele DVD lá. Eu tava lá, eu tava lá. O DVD que saiu... É o... Batalha dos Aflitos. É, quem tava na Randa era o Rogério Corrêa. Ah, legal. Pra Globo era o Rogério Corrêa. Eu trabalhava na RedeTV naquela época. E aquele jogo tem uma passagem que o estádio tava lotado. E a torcida do Grêmio valente, né? A torcida do Grêmio ficou num pedacinho ali, mas era valente. Ficava gritando, xingando. Apanhando. E eu falei, cara, esses caras vão apanhar, né? Porque era um caldeirão. E aí o estádio ficou com tanta gente. A nossa cabine era como a gente tá aqui agora. Só que aqui atrás, eles abriram a porta pras pessoas passarem. Então passava. Não passava torcedor, mas passava sócio. Então a cabine ficou aberta. Isso aqui virou... E logo que começou o jogo, tinha um torcedor do esporte, um menino com o pai, que ele acabou ficando lá dentro da cabine. Sim. Passava só pra ficar aqui, porque tava cheio. E o menino tava sofrendo muito. Aí eu fiquei com dó, né? Eu falei assim, pô, vou acabar assim inconscientemente. Não, mas o torcedor do esporte. Do... Não, é do Náutico. Desculpa, do Náutico. Desculpa. Eu falei assim, cara, eu vou torcer pro Náutico. Inconscientemente, porque esse menino tá triste, né? Então, tava com a camisa. Mas aí quando aconteceu tudo, o pênalti... Ah, não tem como. Depende o goleiro. Se você não tem time ali... É expulso. Aí eu falei, cara, é o Grêmio. E na hora que o... Foi o Anderson, não foi que pegou a bola aqui? O Anderson. Na hora que ele pega, ele pegou aquela bola em frente à cabine. Aquele lance, eu me lembro direitinho. Ele pega a bola em frente à cabine, na lateral, e vem por dentro e sai o gol. E você conheceu o Sandro nesse dia, né? Foi, nesse dia. Porque eu tava no... O Grêmio fez uma história, um teatro, de onde é que ia ficar. Porque a torcida do Náutico queria... Acabulsar, né? É, velho. E aí o Grêmio foi assumindo e não é isso. Aí o Grêmio ficou longe de Recife. O Grêmio ficou, sei lá, ficou em Porto Galinhas. Quando foi no dia do jogo, ele foi almoçar num hotel em Recife. E dali ele foi pro jogo. E o hotel era onde eu tava, mas eu não vi, porque a gente sai cedo, né? Eu não vi eles almoçando. Aí nós voltamos. E, pô, foi uma audiência maravilhosa. Porque o jogo foi histórico, né? Sim. E a gente chegou num hotel e eu falei, galera, vamos tomar banho e vamos ficar aqui na piscina. Vamos tomar banho, vamos comemorar, né? E a gente tava lá na nossa mesinha ali, o turma da RTV comemorando. Aí quando veio um povo com uniforme, não sei o quê, pulando com uniforme e tudo dentro da piscina, era o hotel do Grêmio. Poxa vida! Aí eu me lembro que eu saí pra ir no banheiro e tinha o home office e tava o Sando Goiânia no home office. Aí eu passei e falei, é isso, parabéns, hein? Aí ele falou, pô, cara, tô chateado. Tinha um boi gordo. Você lembra do boi gordo ou não? O boi gordo era uma... como é que fala, gente? Era uma... você aplicava dinheiro no boi gordo, era uma corrente. Ah, ok. E sabe? E tinha a Vestruz Master também lá em Goiás. Eu acho que era a Vestruz Master o negócio dele. E ele foi lá pro computador e viu que perdeu dinheiro. Aí eu falei, pô, tô chateado, peguei dinheiro, sei o quê. Eu falei, caramba, bicho, vocês subiram e tal. Sim, né? Aí é verdade, depois ele veio na nossa mesa. Aí ele falou, pô, te conheço na época de rádio, eu não conhecia ele. Então foi bem legal que a gente viu a festa, assim, jogador pulando de chuteira. Não, imagina, mas imagina, o que eles fizeram, a gente tava conversando antes da gravação, né, que o nosso amigo Sérgio Bruxo, lá da ABS, né, de São Paulo, ele falou uma vez pra mim, marcou muito, ele disse assim, o que vocês fizeram é um negócio que, sei lá, vai demorar, que nem um cometa, né, vai demorar pra acontecer de novo, né, e eu acho que a Batalha dos Aflitos foi isso. Foi. Foi isso. O que aconteceu naquele dia, né... É inacreditável. É inacreditável. Quem viu ao vivo, viu. É, é, é. Porque se tu pegar grandes episódios do futebol, né, eu sou apaixonado, né, tem aquele caso da virada histórica do Barcelona contra o Paris Saint-Germain, que também foi muito incrível, né, mas ainda assim é outra categoria de situação, né, a situação do gremi náutico ali, foi bizarro, foi sobrenatural, eu diria. Não, e o estádio é desse tamanzinho, né, foi uma loucura. E consagrou, né, ali, o Galato, né, como nosso ídolo, o Patrício, que por muitos anos ficou ali também firme e forte na lateral direita do Grêmio, o Lucas Leiva, né, que... O Lucas Leiva. O Lucas Leiva, uma pena aí que não conseguiu concluir a carreira do jeito que ele gostaria, né, mas que bom que ele está bem. O Sandro, né. E o Sandro Goiano, que, poxa vida, na Libertadores do ano... não no seguinte e no outro, né, ele inclusive substituiu o Lucas, né, que estava, se eu não me engano, se eu não me engano, o Lucas estava de fora, entrou o Sandro e ele pressionou lá os argentinos, né, e aí o Goat, né, voltando, o Goat é a sigla de greatest of all time, maior de todos os tempos, né, esse é um vinho que realmente ele é muito diferente a nível América Latina, ele se destaca, né, é uma coisa que a natureza cria, né, a gente tá aí, nosso trabalho é não atrapalhar, limpar o caminho pra que aquilo vá pro melhor rumo, né, mas de fato tem muita habilidade natural, tem muita... e aí quando a gente falava sobre essa característica do Goat, como é que tu nomeia uma coisa assim, né, e aí a gente começou a falar, poxa, isso aqui é o Pelé dos vinhos, né, isso aqui, poxa, é o Ronaldinho Gaúcho, né, eu sou gremista, mas assumo que ele, nós temos uma rixa aí, né, mas ele realmente foi uma coisa espetacular, né, Ronaldo Fenômeno, né, e aí eu nunca vou assumir, eu sou brasileiro raiz, tá, eu sou, não tem essa de, pra mim o Pelé é o maior de todos sem contestação, tá, mas de fato a mídia coloca muito o Messi, né, como um cara, né, tal, e eu vi uma vez uma foto do Messi segurando uma cabra, e escrito Goat embaixo, entendeu, pô, Goat, cabra, inglês, lógico, sabia, mas qual que é moral, até pensava que era o negócio da barba dele, sei lá, né, e aí, cara, fui ler os comentários do post, assim, e eu vi, Goat é abrevição The Greatest of All Time, um termo que o Tom Brady, né. Que o pessoal às vezes até, como um meme, assim, usa o emojizinho da cabra, da cabria, mas na verdade quer dizer isso aí, isso eu tô aprendendo hoje. Tá aprendendo hoje? Ó, legal. The Greatest of All Time, eu sabia que Goat é, tipo, o grande, né, mas isso eu descobri agora. Greatest of All Time, o maior de todos os tempos, e aí eu fui entender essa dinâmica, descobri essa dinâmica, e eu falei, Ricardo, tá aí o nome do vinho, liguei pro nosso advogado de marcas, ele registrou, e deu dias depois, e uma empresa de, acho que é moda, patrocinou aparecendo uma gota aqui no braço, né, aí a galera ligando pra nós, e que que é isso, tá, não esquece, não é nó, né, não é nó, tamo bem, mas não tanto, né. E aí, veio daí. Lucas, terminou o nosso tempo, antes da gente se despedir, gente, ó, quem tá nos apoiando é a Zappin, que é a maneira mais moderna, mais fácil, mais prática de você ver televisão. Acesse o site zappin.com.br, você faz a sua inscrição, escolhe o seu pacote, e aí você já tem os canais que você preferir, são mais de 100 canais na Zappin, você já tem no seu celular, na sua televisão, viaja, leva, vai pro sítio, leva, Zappin, vem aí também um canal de esporte com grandes eventos pra você, na Zappin, aproveite também pra fazer a inscrição, que é a nossa sobrevivência. Faça a inscrição, não se esqueça. Que aí a gente viaja mais, tem personagens como o Lucas. Queremos vocês aqui de novo, viu? Pois é, que é o que possibilita a gente, porque a gente não conseguiu lucro ainda com o podcast, a gente tá começando a querer se pagar ainda, então há muito tempo, na verdade, que a gente tá querendo se pagar. Tô na missão. É, então se inscreva, deixe seu comentário, compartilha o vídeo com alguém que você acha que vai gostar, que gosta de vinho, e curta também o vídeo, se inscreva no Instagram, nosso, que é arroba o podpai, ponto, podfilho, e na semana que vem a gente encerra a nossa temporada aqui no Vale dos Vinhedos, e a gente encerra com uma entrevista que vai falar de vinho também, mas vai falar principalmente de comida. Lucas, obrigado por receber a gente aqui. Prazer estar com vocês aqui, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, é bacana, a gente vê um negócio saindo do zero e já tá desse tamanho, já tá fora do Brasil. Parabéns, sou fã do Vale, sou fã dos produtores, parabéns. Muito obrigado, foi um privilégio estar aqui com vocês. O privilégio foi nosso. Forte abraço, gente, cuide-se bem. Tchau, gente. 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 A CIDADE NO BRASIL